Essa situação, ela tende a se extrapolar, né, essa semana saíram duas, na verdade três, né, três notícias importantes nesse sentido. O Marconi Perillo, do governador de Goiás, PSDB, ele foi, que é um direitista raivoso, né, da lá raivosa do PSDB, ele foi atacado com denúncias de corrupção. Esse aí mostra o outro lado reagindo contra os ataques ao PMDB, ao Partido Popular, aos partidos que estão sendo atacados agora pela Lava Jato. Nós tivemos o mesmo acontecimento no Pará, a Justiça do Pará caçou o governador Simão Jateni, também do PSDB. Vocês vejam que é uma iniciativa estadual, né, mostra a briga dentro dos estados pelo controle político dos estados. E o Blairo Marge foi também acusado de corrupção, depois do escândalo da carne, ele, como ministro, defendeu os frigoríficos e agora ele está sendo atacado pessoalmente. Todos esses fatos revelam um recrudescimento da luta interna dentro da burguesia em função dessas coordenadas que a gente deu. Todos os três fatores principais, eles se agravaram. A semana foi de enorme agravamento. Não foi a prisão do Cunha, a briga interna da burguesia, Renan, Rio de Janeiro, tudo se agravou. Quer dizer, isso significa que há um agravamento geral da crise política do governo.